Chegamos aqui, cheguemos, dessa vez com o ingresso, a gente está aqui, olha o tamanho disso, é realmente diferente, então quase seis e pouco da noite, seis e meia, seis e onze, olha o solzão, por sorte eu acho que lá não vai bater tanto sol, então vamos indo. Vai ser uma experiência muito louca para a gente, né, porque é o primeiro jogo que a gente vai assistir no estádio e eu não faço ideia de como é que vai ser essa sensação, especialmente nesse estádio. Então vamos entrar e vamos ver, já perdemos a garrafa. Olha lá, olha o que está, tem uma escada lá, não tem, viu? Nossa, segue subindo toda a vida, olha, vamos ver como é que é, ainda tem construção, ainda tem reforma, ainda tem algumas coisinhas aí. Estou emocionada? É que você ainda não vê o campo. Eu não vou ver o campo. E eu estou emocionado? Sem ver o campo não dá. Nossa, vai ser lá? Sim, não, velho. Isso vai sair do meio. Aqui não está se reformando. Aqui não está se reformando. Aqui não está se reformando. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Não é isso? Eu não tenho! Eu não sei o que se faz Assim, isso me desculpe A esquerda está na hora Eu não estou a fazer tudo isso Eu não estou a fazer tudo isso Eu não estou a fazer tudo isso Oh 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 oh, despedirá por que amor esta suerte Oh 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 oh, despedirá por que amor esta suerte Chegamos, já choramos Eu não sei como, mas de alguma forma Deixaram a gente entrar com o salgadinho Mas não deixaram a gente entrar com água Esse salgadinho viajou muito Esse salgadinho viajou muito E agora está vendo Um futebol diferenciado A gente está pensando aqui No quão bons foram os lugares que o Flávio pegou Mandei uma mensagem agradecendo ele Só que não está indo Olha o som do outro lado Está quente Se aqui é onde a gente está quente, imagina lá Eles continuam aqui sendo O que é que é isso? Eu vou jogar um tiro lá para trás E vai te acarar Número 1 Número 1 Número 2 Número 1 Número 1 Luka 2 Aplausos 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 Para o outro lado, hostia! A gente vai fazer o que é 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 o que é. . 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 Você pode ficar mais que doutor Você é um dos mais que doutor 2 de campeão em Real Madrid Se retiram com o 23, Fernão Mendes E com o 12, Eduardo Carabinca E entram com o 20, Van García E com o 8, Corico E com o 5, Corico E com o 8, 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 Corico